Me Liga Eu tiro a minha roupa, meu Deus, que calor Te chamo e imploro, para e vem pra cá, amor Desse ponto em diante não dá pra voltar Vem, mata meu desejo, tô louco pra amar Deixa de fala, vem me dar prazer Toda noite liga, eu quero tudo com você Se joga, me usa, me puxa, gostoso Que eu tô pegando o fogo, te querendo de novo Deixa de fala, vem me dar prazer Toda noite liga, eu quero tudo com você Se joga, me usa, me puxa, gostoso Que eu tô pegando o fogo, te querendo de novo Deixa de falar, vem me dar prazer Me liga toda noite só pra provocar Deu corda, eu gosto, pra ver no que vai dar Mensagem bem picante, isso não vai prestar Pode ir sensuais, logo começo a pirar Tira minha roupa, meu Deus, que calor Te chamo e imploro, para e vem pra cá, amor Desse ponto em diante não dá pra voltar Vem matar meu desejo, estou louco pra amar Deixa de fala, vem me dar prazer Toda noite liga, eu quero tudo com você Se joga, me usa, me puxa, gostoso Que eu tô pegando o fogo, te querendo de novo Deixa de fala, vem me dar prazer Toda noite liga, eu quero tudo com você Se joga, me usa, me puxa, gostoso Que eu tô pegando o fogo, te querendo de novo Pagó de delícia, vem, vem Toda noite liga, eu quero tudo com você Se joga, me usa, me puxa, gostoso Que eu tô pegando o fogo, te querendo de novo Deixa de fala, vem me dar prazer Toda noite liga, eu quero tudo com você Se joga, me usa, me puxa, gostoso Que eu tô pegando o fogo, te querendo de novo Pagó de delícia Com o grupo salvaguarda É Você já sabe, hein Que eu amo com você 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 Tchau Tchau Tchau